Não quer só colocar dia, 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 dia Não quer só, quer só... Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar Eu querendo botar com força, ela pediu devagar Ela chegou pra mim e falou assim, ó O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botar não Falei não aguento não Que é só colocar a tia devagar Na pepequinha só colocar a tia devagar Que é só colocar a tia devagar Na pepequinha só colocar a tia devagar Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar E querendo botar com força, ela pediu devagar Ela chegou pra mim e falou assim, ó O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botar, não, falei não aguento não Que é só colocar a dia devagar na bebequinha Só colocar a dia devagar Que é só colocar a dia devagar Na bebequinha só colocar a dia devagar Arnoudo Cedeis E essa pisada é de barão! E music produções, para o meu patrão DJ Douglas! As Lombusas 10 Foi só casual, foi só caso! Pega o controle, aumenta o som no paredão E o piseiro diferenciado Chegou! Aumenta o som no paredão Isso é pisada de barante, barante Olha que eu sou teu zimbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Você vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão Olha que eu sou teu zimbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão É assim... Joga ele no chão, empinando o rabetão Olha que eu sou teu zimbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão Olha que eu sou teu zimbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão É assim... Joga ele no chão, empinando o rabetão Joga ele no chão Não ouvindo, desce, não ouvindo, sobra, não ouvindo, quica, não ouvindo, mexe e depois desce, enlouquece Não ouvindo, sobra, não ouvindo, desce, não ouvindo, mexe, não ouvindo, quica, depois desce, enlouquece Vem, empina o rabetão, joga ele no chão, empina o rabetão, joga ele no chão, empina o rabetão Joga ele no chão, papai Isso é do pai Agora está a promo de Hermano Chávez E nos produções Avatar, a lenda Isso é a pisada de mara, de mara A pisada que você respeita A mão do seu Deus Baile de favela, com as meninas loucas Com nós é sem miséria, tá bancando a porra toda Tira tua brava, nossa parte tá tendo Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta 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 Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta 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 Olha que baile de favela Com as menina louca Com nós é sem miséria Tá bancando a porra toda Tira tua brava Nossa parte tá tendo Capricha na sentada Que hoje eu tô violento Vem menina Vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito Pra botar na nojenta Tô daquele jeito Pra botar então Toma, toma, toma Sua nojenta Vem menina Vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito Pra botar na nojenta Tô daquele jeito Pra botar então Toma, toma, toma Sua nojenta Toma, toma Toma, toma Sua nojenta Toma, toma Toma, toma Sua nojenta Toma, toma Sua nojenta Toma Toma, toma Isso é pisada Diva 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 Mas ela tá ficando louca Tá tirando a roupa Rebolando pro pai Sentando com força Ela tá ficando louca Tá tirando a roupa Rebolando pro pai Sentando com força Então fica de quatro E lança tua proposta Então fica de quatro E lança tua proposta Vou ficar de quatro Tu vem por trás E me bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás E me bota Bota com raiva Na minha brava Na minha brava Na minha brava Na minha brava Com vídeo Tu solta Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota com o rebelião na minha o brava na cara o burrito sofre Bota, 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 bota na minha chota Bota com o rebelião na minha o brava na cara o burrito sofre Bora Rodrigo Bogueiro! Bora Judo Planeta! Bora Paulo Jacaré! Essa vai tocar na HB20 do Grau Para meu patrão Wagner Arnoldo C10 Chama na pisada de maré Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que é novinha, mexe a raba Ela desce, joga, não para, empina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, empina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, empina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, pra cima Bora, Rolandinho, Rei do Piseiro Bora, Sérgio, Iluminação Like Stories, bora, Vida de Paiva Bora, Leneu, gráfica de rumo, L Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que é novinha, mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que é novinha, mexe a raba Ela desce, joga, não para, empina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, empina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, empina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, pra cima Maratinho Gui C10, o Maral de Campina Grande Maratinho Gui C10, César MP3 Maratinho Tordinho, Alô Benjamin Puxa o solo pra bater no paredão Isso é pisada de varã As novas cidades Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E as novinhas ficam loucas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, boliga o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Esse rabetão no chão, rabetão no chão Novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Esse novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, rabetão no chão Novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Esse novinha com a mão no paredão Bora, Ramon Divulgações DJ Pilpini também Bora, Liceia Divulgações As novas cidades Chegou o fim de semana, boliga o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, boliga o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1 Joga, joga Rabetão no chão, rabetão no chão Novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Esse novinha com a mão no paredão Eu disse rabetão no chão Rabetão no chão Novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, é rabetão no chão Esse novinha com a mão no paredão Paredão, paredão, paredão Paredão, 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 paredão Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, sentando, sentando e rebola Sentou com tanta força que tremeu a raviola Paredão, 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 paredão Sentou com tanta força que tremeu a raviola Sentando, 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 sentiu? Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, sentando, sentando e rebola Sentou com tanta força que tremeu a raviola Bora, meu advogado, Vinícius Braz Tem que respeitar o cara, hein? Bora, Jamba, mil graus E Linsk Produções está pronto Tô recolando, te olhando, te enxergo Isso é pesada de barão Revolando, te enxergo Que nina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, tá o meu do volto Sinto rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Eu sento rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai de ti me botar Está pronto Para Germano Chaves De Linsk Produções Para meu patrão DJ Douglas Que menina louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Não, não tô volando Sinto rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Sinto rebolando, te enxergo Tu vai me botando, sentando e eu deixando Bota, 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 bota O invadente me botar Bora, Betinho Cedês Black Cedês Load Cedês Bora, Carlinho Cedês O Moral de Caicó Então tá combinado assim É só ligar 083-988-6879-35 Está pronto Isso é pisada de valer, de valer Alcumor Cedês Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoalha Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalha, 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 chacoalha Ela falou que quer namorar Não dá Com esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalha, 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 chacoalha Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalha, 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 chacoalha Zezinho Gravações, J.A. Gravações, para Felipe Gravações, Rodrigo Rocha, Viva Grações. Pisada de Barão, diferenciado. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo pra gente amar. Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar. Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então. Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha só você, tem meu coração, me enche de tesão bem devagar. Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha só você, tem meu coração, me enche de tesão bem devagar. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo pra gente amar. Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar. Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então. Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha só você, tem meu coração, me enche de tesão bem devagar. Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha só você, tem meu coração, me enche de tesão bem devagar. Sucesso meu mano! MC Rogerinho. Empurra a pisada de varela! Arnubus A10 Aumenta o dó do varedão As coisas que eu nunca vi E tá, me dá maluca Se bebe, fica louca Se fuma, joga a bunda Olha, se bebe, fica louca Se fuma, joga a bunda Se envolveu com os criacep É só catucadão Se envolveu com os criacep É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não vai furar A realidade da mulherada é essa aqui, ó E o maluca vai jogando a bunda Vai joga, vai joga Vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga Joga pra cima e vem! Bora, Sula, salte! Burra, salte! Bora, Wagner do grau! Ah, KB20 do grau! Vem pras coisas que eu nunca vi E tá, me dá maluca Se bebe, fica louca Se fuma, joga a bunda Se bebe, fica louca Se fuma, joga a bunda Se envolveu com os criacep É só catucadão Se envolveu com os criacep É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não vai furar A realidade da mulherada é essa aqui, ó E ô maluca, fai jogando a bunda Fai jogando a bunda Pra cima e ver Bora borbatatô, tem que respeitar papai O acharia vindo 4 horas, Alô Lucas Papoco Fogos Papoco Fogos Papoco Fogos Papoco Fogos Papoco Fogos Papoco Fogos Papo Fogos Papo Fogos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto